Eu já disse aqui num vídeo que não era pra vocês esperarem de mim o Vale Tudo contra o Bolsonaro quando eu falava sobre o inquérito no Supremo, né, das fake news e sobre as manifestações ali de antifa, né, de torcida organizada quebrando tudo na rua contra o Bolsonaro. Pois muito bem, eu tava falando primeiro sobre ilegalidade, né, sobre inconstitucionalidade e depois sobre vandalismo. Porém, existe mais um ponto que vocês não devem esperar de mim e eu tenho visto alguns comentários que têm esperado Esses são os comentários Meu pai, você não sente vergonha de falar isso em voz alta? Mas pra deixar bastante claro o meu posicionamento, que é jamais fazer uma aliança com o PT Nem que a vaca tu seu é, nem vem forçar a amizade Pra derrubar o Bolsonaro E isso eu vou comentar depois que você se inscrever no canal, clicar aí no joinha, compartilhar este vídeo e clicar no sininho pra receber as notificações. Muito bem, Lula fez uma afirmação, né, recentemente, dizendo que o PT não deve participar de nenhuma iniciativa Que ele não esteja encabeçando, ou seja, reforçando aquela característica que a gente sempre criticou no PT De ser um partido hegemônico, né, o PT é sempre cabeça de chapa O PT tem um plano totalitário de poder e, portanto, ele sempre precisa ser o protagonista das iniciativas das quais ele participa Esses caras tão se achando os bambambans, mostra pra eles quem é que manda Todos os outros projetos, todos os outros partidos, todas as outras figuras políticas vão a reboque do PT Tanto que o Lula fez com a esquerda a mesma coisa que o Bolsonaro tenta fazer com a direita, né O Lula atacou e destruiu a Marina, demitindo ela do Ministério do Meio Ambiente na gestão dele Jogando boa parte da responsabilidade, que era dela também, do aumento do desmatamento na gestão do meio ambiente E também dizendo que ela era aliada de banqueiros, né, porque ela tinha o apoio do Itaú E de grandes bilionários ali, porque ela tinha o apoio da Natura E falando que ela queria, na verdade, tirar o prato de comida da mesa do pobre, né Ou seja, desde a esquerda, na época do governo Lula, primeiro e segundo mandato A Marina ficou absolutamente destruída Mesma coisa o Lula fez com o Ciro Gomes A mesma coisa o Lula fez com as lideranças do PSOL Que, aliás, o PSOL, pra quem não sabe ou não se lembra, né O PSOL saiu do PT quando o Lula, no seu primeiro mandato Propôs como primeiro projeto uma reforma da Previdência Aí o PSOL, que, aliás, nesse ponto tem que elogiar a origem do PSOL, que foi coerente Saiu do governo do PT porque falou Pô, você sempre foi sindicalista, sempre foi de esquerda Primeira coisa que você faz no governo é fazer uma reforma da Previdência, né É claro, óbvio que o Lula fez porque o Lula não é bobo, né Ele não acredita naquilo que ele prega, né De que não precisa ter ajuste fiscal, de que não precisa ter equilíbrio fiscal Ele manteve o tripé macroeconômico, manteve o Palocci na Fazenda Manteve o Henrique Meirelles no Banco Central Posteriormente, depois, você teve o Marcos Lisboa, inclusive Economista liberal, respeitadíssimo Também trabalhando nos governos petistas Porque o Lula sabe que o discurso dele economicamente de esquerda É uma grande baboseira e que é um populismo barato Mas que, na prática, quando você tá na máquina do governo Pra ter sustentabilidade e crescimento econômico sustentável Você precisa implementar políticas liberais Você precisa ter equilíbrio fiscal Você precisa promover reformas liberais Manter as reservas no Banco Central, como ele fez com o Henrique Meirelles Enfim Porém, claro, no discurso Ele acabou com todas as lideranças de esquerda E manteve a hegemonia petista no poder Durante aí muito tempo, né Esse é o primeiro ponto Um outro ponto é o seguinte, né Diz que o PT não deve participar de nenhuma iniciativa Que contenha aqueles que apoiaram o impeachment Por quê? Se tem uma iniciativa Vamos seguir o raciocínio do Lula, né Que é um raciocínio politicamente coerente E é bom a gente lembrar disso, né Por mais que a gente odeie o Lula Por mais que ele seja um criminoso Um quadrilheiro Um bandido O cara que mais causou mal pra esse país na história Ainda assim, nós não podemos subestimar os nossos adversários E achar que ele é burro Que ele é inocente Que ele é ingênuo, né Ele não construiu um projeto de poder de 13 anos E que tinha a possibilidade de ser muito mais longo Não fosse a Dilma A toa, né Ele não chegou onde chegou a toa E por isso que a gente precisa analisar o pensamento dele E entender o pensamento do Lula Justamente pra entender como contra-atacar, né Então o raciocínio dele é o seguinte Você teve várias forças políticas que se uniram Pelo impeachment contra a Dilma A escolha do PT foi colocar a pecha de golpistas Nessas pessoas que apoiaram o impeachment E foram pras ruas pelo impeachment Nas forças políticas que apoiaram o impeachment Logo, agora que surgem iniciativas Pró-democracia contra o avanço do Bolsonaro Ou as instituições Não faz sentido o PT participar de uma iniciativa pró-democracia Junto com aqueles que há dois anos Eles estavam chamando de golpistas e de fascistas Então o Lula tá muito firme e retilíneo na sua estratégia Ele sabe exatamente onde ele quer chegar Ele não quer participar de nenhuma iniciativa Que vá diluir o poder do PT Nenhuma iniciativa que vá dar margem Pra uma liderança do PSB, por exemplo Que é o partido da Taba, tá Que é o partido do... Da Tabata, perdão Que é o partido do Molon Que saiu do PT Não quer participar de nenhuma iniciativa do PDT Que aí sim, é o partido da Tabata É o partido do Ciro Gomes Não quer participar de nenhuma iniciativa do PSOL Que é o partido do Guilherme Boulos Que é o partido do Marcelo Freixo Enfim, não quer participar de nenhuma iniciativa Desse bloco PSB, PDT, PC do B, PSOL Justamente porque esses outros blocos de esquerda Foram justamente os que mais saíram prejudicados Em termos de projeto de poder A época do Lula Não pensem que por ser de esquerda O PSB, o PDT e todos os PC do B Se deram bem durante o governo Lula Pelo contrário Você teve um sufocamento das lideranças desses partidos E pós-prisão do Lula Muitos desses partidos ainda ficaram reféns do lulismo Mas agora todos eles tentam criar suas próprias alternativas de poder Para ter um projeto para disputar as eleições de 2022 Então a estratégia do Lula É isolar completamente essas lideranças Tentar isolar, ou pelo menos isolar o PT dessas lideranças Não utilizar a força e a máquina que o PT ainda tem Vamos lembrar, o PT é um partido poderoso e bem articulado A ponto de acabar de sair de um processo de impeachment Acabar de sair de um governo menos popular da história do país Com a pior avaliação da história do país E eleger a maior bancada da Câmara dos Deputados Essa é a força do PT Sair destruído do poder executivo E entrar com a maior bancada de deputados federais Na Câmara dos Deputados Logo na próxima legislatura Pouco mais de um ano depois De passar por um processo de impeachment E da prisão do seu líder maior E o ponto que eu quero colocar aqui para vocês É óbvio que na política você E a política é justamente isso Você dialogar com pessoas que têm posicionamentos diferentes Se fosse para conversar com gente que concorda comigo Eu costumo brincar que eu viraria pastor Só ficaria pregando ali para as pessoas que estão convertidas Pior que nem dá para utilizar muito bem essa analogia Porque o pastor prega também para as pessoas que não estão convertidas Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Então é evidente Se a gente quer derrubar o governo Bolsonaro Aprovar um processo de impeachment Você precisa ter diálogo com lideranças do PSB Do PDT Do PCdoB De todos os partidos que estão nesse espectro Porém Falava um pouquinho Não vai precisar dos votos do PT também Para derrubar o Bolsonaro Se tiver um processo de impeachment Vai precisar Mas são votos que já são dados A gente não precisa dialogar com eles A gente não precisa conversar com eles A gente não precisa articular com eles O PT precisa votar a favor do impeachment do Bolsonaro Porque o PT faz uma oposição por oposição ao Bolsonaro E seria injustificável para a própria militância petista Como deputados do PT votariam contra o impeachment do Bolsonaro O PT até chegou a fazer um jogo de cena ali Dizendo que não, não era momento Não tinha crime No final a militância empurrou e radicalizou E por que esse discurso? E por que o PT fez primeiro esse discurso de deixar disso? Porque para o PT, óbvio, não interessa que o Bolsonaro caia Interessa fazer como o PSDB fez na época do impeachment da Dilma No início o PSDB, principalmente o PSDB do Senado Estava querendo empurrar Falar, não, vamos, sei lá, apoiar a cassação no TSL Sabiam que nunca ia acontecer a cassação no TSL Como agora pode até acontecer com o Bolsonaro Mas isso é muito difícil acontecer Então a ideia, assim como no PSDB a ideia era sangrar o PT Até 2018 para a IOS vencer as eleições A ideia do PT é sangrar o Bolsonaro até 2022 Para daí o candidato do Lula vencer as eleições Então essa foi uma tentativa das lideranças do PT De dar um freio ali no processo de impeachment do Bolsonaro Mas não conseguiram segurar as próprias bases Porque as bases petistas, diferente das lideranças, né? Que sabem que tem um discurso demagógico Que sabem que tem um discurso populista Que sabem que fazem oposição por oposição A militância petista não sabe Tá seguindo ali, acreditando mesmo nas lideranças E acha que realmente a galera tá contra o Bolsonaro E tem coisas contra o Bolsonaro Mas não tem, na prática é um jogo político Então pressionando a militância, pressionando o PT Obrigou o PT a adotar essa postura do impeachment Então, pragmaticamente, o que eu tô falando? Primeiro, não tem como eu articular e sentar na mesa e aparecer publicamente E fazer reuniões com alguém que fica me chamando de golpista e de fascista, né? Isso não tem como eu fazer, mesmo porque seria um suicídio político, né? Seria um masoquista da minha parte Ficar lá ajudando, catalisando, né? Fortalecendo um projeto de alguém Primeiro, que teve um projeto totalitário de poder que eu combati Que eu apanhei na rua pra combater Que eu tomei processo pra combater Que eu apanhei da imprensa pra combater E depois, de um partido que Mesmo quando você precisa de certa unidade, né? Pra derrubar o governo Bolsonaro Ainda assim, pela característica hegemônica e pela estratégia do PT Eles continuam batendo forte em todos aqueles que Mesmo que são de esquerda, mas não são petistas E também na direita, que não é bolsonarista Pra evitar que a direita possa permanecer no poder Só que com uma alternativa razoável Com uma alternativa republicana e qualificada Que não o Bolsonaro Que é justamente o que a gente, o que o MBL, tenta trabalhar Então o ponto é esse, né? Não vai ter negociação com o PT Não vai ter diálogo com o PT Porque uma coisa é eu dialogar com alguém de esquerda Que discorda de mim, mas eu sei que tá bem intencionado Eu sei que tá agindo de boa fé, né? Eu sei que acredita realmente naquilo que tá falando Outra coisa é eu dialogar com quadrilha Eu dialogar com criminoso É, sei lá, eu sentar com o PCC E aí começar a fazer negociações republicanas Então, isso não existe, né? Então não esperem isso de mim Diálogo, né? Pra fazer mapeamento de votos Pra virar votos de deputados E saber quais aqueles que estão mais suscetíveis à pressão Mesmo suscetíveis à pressão Fazer esse diálogo com lideranças do PSB, do PDT Beleza, isso aí Tranquilo, agora Fazer com gente do PT Que está articulando E tá trabalhando ainda Pra voltar com o projeto criminoso de poder Pra voltar com o projeto de perpetuação no poder Pra voltar com a ditadura da propina Isso aí, vocês não esperem de mim Qual é o meu objetivo? Pra ser muito claro e muito transparente pra vocês Derrubar o Bolsonaro E construir uma alternativa de poder republicana pra direita Né? Derrubem ele e vençam logo essa miroca! Essa alternativa vai ser do MBL? Não, não vai ser do MBL Isso também eu já deixo muito claro pra vocês Porque não tem ninguém do MBL com idade e com projeção suficiente Pra ser presidente da república Não tem ninguém que tenha projeção nacional e idade o suficiente Pra disputar uma eleição presidencial Vai ter que ser alguém de outro lugar De outro grupo político Mas que tenha ideais que a gente concorde minimamente No mínimo um liberalismo ali econômico Pra que a gente tenha uma alternativa em um liberalismo político Que não seja uma direita com pensamento totalitário e hegemônico Como o Bolsonaro tem O Bolsonaro tem um Bolsonaro e seus asseclas ali A sua caterva Tem um pensamento, tem um método de agir muito parecido com o Stalin O Stalin ele se preocupava muito mais em combater Aqueles que estavam no seu próprio espectro político O Lenin, o Trotsky Gente que ele sabia que tinha qualidade intelectual Que tinha articulação Que era bem relacionado no movimento revolucionário Justamente pra não ter ninguém que ameaçasse a sua liderança Ele sabia que ninguém Do espectro político oposto Que nenhum czarista Era uma ameaça ao seu projeto de poder Porque os czaristas estavam derrotados Estavam humilhados ali E a decisão do poder se dava Dentro daqueles que tinham sido protagonistas na Revolução Russa Então, da mesma maneira O Bolsonaro sabe que a maior ameaça ao seu discurso A maior ameaça ao seu projeto de poder É justamente a própria direita Que critica o seu projeto de poder Que denuncia seus escândalos de corrupção Denuncia seus escândalos de aparelhamento da máquina pública E que mostra que não tem nada de liberal no seu governo Essa é a maior ameaça do Bolsonaro E é por isso que o gabinete do ódio Que é a quadrilha de fake news Comandada ali pelo Palácio do Planalto Foca tanto em destruir lideranças da direita Em destruir Danilo Gentili Em destruir Amoedo Em destruir Janaína Em destruir MBL Em destruir qualquer um Que tenha qualquer crítica Que não faça parte do projeto bolsonarista Da mesma maneira Devo lembrar mais uma vez Que o PT fez Beleza? É isso aí Acho que o vídeo já ficou longo demais Aliás, se você tá vendo até esse ponto Do vídeo Comenta aí E diz aí se o vídeo tá ficando muito longo Ou não Pra eu dar uma calibrada aqui também Nos vídeos do canal Beleza? Valeu Um abraço